E aqui no segundo fórum setorial anual, um evento promovido pela ABCs, contou com a participação da Niu MSC. E eu vou conversar agora com Hélio a respeito deste evento. Como o senhor analisa a importância deste fórum? Acho que é muito importante para o mercado, para o mercado de saúde, ter essa organização, dessa associação, desse evento. Na realidade hoje, cada vez mais a gente vê que o evento está crescendo muito, já é o segundo ano do evento, e cada vez mais ele está crescendo no mercado. Então é importante a junção de TI para o mercado de saúde, isso é muito importante para esse mercado. E o que a Niu MSC está oferecendo para o mercado de saúde? Hoje nós temos algumas soluções para esse mercado. A solução de GED, que é o Gerenciamento Eletrônico de Documentos, toda a parte de digitalização do prontuário, toda a parte de digitalização também dos exames. Além disso, contamos com soluções Xerox para esse mundo de impressão. Então você consegue hoje fazer toda a impressão desses arquivos, toda a impressão dos exames nas tecnologias Xerox. Além desses dois produtos que nós oferecemos, toda a linha de serviço, temos a parte de microinformática, que é o apoio ATI para esse pessoal, toda a área de atendimento nível 1 e nível 2 para a área de saúde. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações você confere no nosso site, saúdeonline.net.br.